É show, é show, isso é GK Descarro parado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me desce E ele me, ele me detesta Fica falando sempre na internet E quando me vê dá um tiro na festa E ele me, ele que trepe E ele que, ele que derra Descarro parado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me desce E ele, ele me detesta Fica falando sempre na internet E quando me vê dá um tiro na festa E ele que, ele que, ele que derra Isso é GK Alô, M&M Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se, até agora eu vou sumir É, tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca Passando o rotina Passando o rotina Rota do sol Rota do sol Rota do sol E foi ali que eu a conheci E foi ali que eu a conheci E foi ali que eu a conheci Não risca, afaga que uma bozinha Massa que se envolver comigo E nem de sequer a casa Sai em carro Morrendo com medo Com medo que leva a bola Da bicho bruto É o homem que leva a cara Calma, reca Calma Jardim Calma Jardim E foi, não risca a faga que é uma magia massa Que se envolver comigo e nem de sequer acasar Já encorrendo com medo de levar a bala Da bicho bruto é o homem que leva a gaia E foi, não risca a faga que é uma magia massa E nem de... Já encorrendo com medo de levar a bala Da bicho bruto é o homem que leva a gaia Chifra que nem caixão Você não quer receber É sua hora, vai chegar Estou sozinho Sem você do meu lado eu sei que não é destino Sem beijar nos seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero As roupas de tesoura se todos são enganados O mundo sabe o que falou, o que pensa em fingir As vezes me pergunto porquê Outra vez minha boca insensata Eu vou cair mais uma vez Eu fecho os olhos, beijo a boca Eu vou cair Rodrigo Melo gosta do porrose Eu vou cair mais uma vez Coração partilhou Lábios divididos de amor Já não posso dividir teus lábios Me diz o que faço Aqui deixa pra mim, meu amor Já não quero dividir teus lábios Um amor Um amor Um amor Compartilho Eita, forra já E na lomba, mulher, amor Já foram os outros, caromero, major Sobe o forró Eu mato nos pães Isso é jancar Isso é jancar Eu já sei por que você tá diferente assim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei, não estou confundido Eu sei que é ser mais que um amigo Não adianta esconder E não quer me falar porquê Se eu também amo você Eu descobri porquê E você me olha assim É mais que a amizade eu sei Eu descobri você gosta de mim Eu descobri porquê E você me olha assim É mais que a amizade eu sei Eu descobri você gosta de mim Eu já sei por que você tá diferente assim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei, não estou confundido Eu sei que é ser mais que um amigo Não adianta esconder E não quer me falar porquê Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu sei que andou falando por aí algo de mim Eu acho que andou falando por aí algo de mim Eu não consigo fazê-la feliz entre eles assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Por quantas vezes que eu fui contar tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo e provar que não me dou Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto Eu tô cansado de inventar desculpa que eu estou cansado Eu já tô certo que nada dá certo começando errado É só desejo que você encontre quando me perder Aquele elo tão lindo de sonhos que havia entre a gente É um cruzeiro pra pensar que é tarde e desiste de tudo Refaça os planos, esqueça o que houve e toca a vida em frente Nós nos compomos a trilha sonora do filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Nós nos compomos a trilha sonora do filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final É show, é show, é show, é show, é show Isso é Janka, isso é Janka Ao vivo, ao vivo, ao vivo Bora, Rio de Janeiro Eu vou rocha, meu parceiro Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol sem a primavera Mas você brincou comigo quanto eu mais sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Tu não dava nada Agora siga o seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não me enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Eu construí contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dá meu paraíso E mentes também Que parecia verdade Tudo que me falava Eu vou acreditando E mentes também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era torrido em papel E mentes também Simbora, Lucas Arbitro! Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E vai vir da sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em bolso e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando os rendimentos O movimento Onde o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse da primeira vez E vai rolando os rendimentos Com o movimento Onde o carinho que a gente fez Vai forramar já Vai forramar já Recaparra já Vai forramar já Vai forramar já Ô meu sorroselo de raiz Estava tão distonho quando ela apareci Seus olhos que fascinam logo Estendem seu milfabre Os meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Será é o morango daqui do Nordeste Eu gosto assim Tu sabe, não resisto, sou cabada peste Apesar de colher as batatas da terra Vamos achar, morel Eu quero ouvir você Tá lindo É amor É amor É amor É show Alô Serginho Monsu Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casar de praia só quem tinha era barulho E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Sem vinte anos Roberto Carlos cantou A moda agora é Jean Carlos que chegou A minha vida tem que ser Puxa a mão suplê Gabriel Deluxe Tranquei a faculdade de direita Agora eu tô desmantelado Toda noite tô bebendo um bumbá Regula o paredão Tô pipocado Como eu sou desmantelado Toda noite é uma diferente Tranquei a faculdade de direita Agora eu tô desmantelado Toda noite tô bebendo um bumbá Pego meu paredão Tô pipocado Como eu sou desmantelado Toda noite é uma diferente Antecipei Meu pai brigou Ficou uma fera Fizendo que depois ganhei um carro Passei a fumar cigarro Minha vida é lua Antecipei Meu pai brigou Ficou Fizendo que depois ganhei um carro Passei a fumar cigarro Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casar de praia só quem tinha era barão E piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seu vinte anos Roberto Carlos cantou A moda agora é Jean Carlos que chegou A minha vida tem que ser diferente Mas ele não entende No tempo dele não havia paredão Casa de praia só quem tinha era barão E piriguete Ele não compreende Seu vinte anos Roberto Carlos cantou A moda agora é Jean Carlos que chegou A minha vida tem que ser Ei, 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 ei Acertei O saudade daquele tempo É show, é show Isso é rica É carro parado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma teste Ele me, ele me desce Ele me, ele me detesta Fica falando sempre na internet E quando me vê dá um tiro na teste Ele me, ele que entrape Ele que, ele que interna É carro parado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma teste Ele me, ele me desce Ele, ele me detesta Fica falando sempre na internet E quando me vê dá um tiro na teste E ele te, e ele te, ele te dá Isso é Jean-Carlo Alô, M&M Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir Tem muita cana me esperando, eu não posso me distrair Quem que te machuca, no sofá na sala Te deixar maluca, te deixar sem graça Te deixar sem fala, eu tenho certeza Que sem me ficar sem... Fala! Quem que te machuca, no sofá na sala Te deixar maluca, te deixa sem graça Te deixar sem fala, eu tenho certeza Que sem me ficar sem graça Eu também não tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Sou rote levado aqui Eu tenho que me decidir Se eu desapego, eu consumir Tem muita grana, me esperando Eu não posso me distrair